Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que os nossos irmãos, que farão uso da palavra, recebam a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Clébio, para dar início às palestras da tarde, da noite, né? É, tarde e noite. Ah, tá claro. Bom, boa noite então, boa tarde, aí vai ficar no meio aí. E mais uma vez, não que o ano termine, mas o calendário está recomeçando. A gente tem sempre essa impressão de que vai terminar alguma coisa e de que outra está recomeçando. Mas, na verdade, nós continuamos os mesmos, pensando sempre, né, pequeno ainda, né, em relação ao que a gente se prometeu aí do outro lado, para a gente fazer aqui. E hoje o tema escolhido, eu escolhi a felicidade relativa, que o capítulo no Livro dos Espíritos é felicidade e infelicidade relativa. Mas, como é um capítulo extenso e tem bastante coisa também no céu e inferno, eu resolvi falar só sobre a felicidade e, numa outra oportunidade, eu falo sobre a infelicidade. Mas, essa felicidade que a gente busca, né, ou acha que merece, em que ela se baseia? E eu falei no início aqui de que o calendário está recomeçando, né, a gente não tem o hábito de parar para refletir a respeito das nossas atitudes, né, durante a nossa vida diária. A gente faz, realmente, uma reflexão no ano, que é aquela cinco para meia-noite, corre todo mundo, enche um copo de alguma coisa e vai desejar isso, desejar dinheiro. Tanto é que a musiquinha, né, de passagem é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas, será que é isso? Será que é esse o caminho da felicidade? É isso que vai nos proporcionar tranquilidade, né, para a gente ser feliz ou correr atrás dessa felicidade que a gente tanto almeja? Então, a gente vai começar por esse capítulo da felicidade relativa, a questão 920, em que Kardec faz a seguinte pergunta. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa, né, nesse estágio que a gente está? Será que a gente pode já, pelo menos, vislumbrar essa felicidade? E os Espíritos já respondem, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Aquela velha frase de que não estamos aqui a passeio, está valendo, é essa mesmo. A gente está aqui para trabalhar, né, então, se a gente vive hoje um momento de tensão, de angústia, fica tranquilo, porque vai passar. Agora, se estamos contentes com as coisas indo bem, bote um pezinho atrás, porque também vai passar. Porque a nossa vida, ela é dinâmica, então, as coisas vão acontecendo de forma cíclica para que a gente aprenda exatamente a olhar essas coisas e a refletir sobre o para que que tudo isso acontece na vida da gente. E, continuando com a resposta deles aqui, né, que a vida nos foi dada para prova ou expiação, mas depende de nós abrandar os males e sermos tão felizes quanto se pode ser no planetinho aqui, né, que, aliás, ele está ali tão solitário ali no cantinho. Vamos botar ele em evidência aqui, né, uma coisa tão bonita. Mas, nesse globinho e nesse estágio que a gente está, é o que temos de melhor. Então, cada um, cabe a cada um de nós ter esse olhar de calma, de boa reflexão, para poder retirar das coisas que vão acontecendo conosco ou à nossa volta, que, muitas vezes, não precisa acontecer com a gente. É o vizinho que tem um filho problema, é alguém da família que é doente, então, não é só aquela pessoa que é relação direta, que tem que ter aquela responsabilidade. Então, a gente precisa estar atento, mas é muito difícil porque as coisas que nos circundam de matéria são muitas, são muitas influências, além dessas que a gente vê e fora as que a gente não vê, que também estão constantemente ao nosso redor. Na questão seguinte, o Kardec aprofunda um pouquinho mais a pergunta. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso, não se verifica que cada um pode gozar de uma felicidade relativa? Aí, resposta dos Espíritos, para depois a gente fazer o comentário. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, a lei divina ou lei natural. Qualquer uma dessas aí está no tema. Ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro como é esse aqui. Então, é reforçando o que foi dito na pergunta anterior. Depende exclusivamente da gente. Cada um aqui tem que imprimir a força necessária, o desejo necessário de mudar, de querer algo melhor para si. Então, é isso que o enfoque do tema aqui. Nessa questão, ainda tem um comentário do Kardec, que ele endossa aí o assunto. O homem bem compenetrado de seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Inclusive, ele faz uma alusão a uma pessoa que tem, que ganha um salário aí de 50 mil, um exemplo. Houve um contratempo e o salário dele foi rebaixado para 10 mil. Isso, para essa pessoa, foi uma desgraça total, olhando pelo olhar dele. E numa outra situação, uma outra pessoa que ganharia 2 mil reais, foi promovida e passou a ganhar 10 mil. Para essa pessoa, foi tudo de bom. Vai ser um ano excelente, vai poder fazer muitas coisas dentro do olhar. Então, o mesmo assunto, a mesma situação, olhada por enfoques diferentes. Então, tudo vai depender da situação de cada um. Às vezes, uma situação que acontece para uma pessoa que foi uma desgraça, para o outro, não vai ser. Vai ser algo excelente, que vai motivá-lo, inclusive, a crescer. Então, é esse o enfoque que o Kardec dá aqui. Diz mais, que nós somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos as leis da existência corpórea. Pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Então, é só para endossar mesmo o que foi dito nessas duas questões aqui. Em relação a essa lei de Deus, que ele diz lá anteriormente, que praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males. Essa lei de Deus, ela está no livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 614. E diz lá o seguinte, O que se deve entender por lei natural, lei divina ou lei de Deus? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E essa lei? Ela é uma lei que está num livro sagrado, está numa montanha alta, no planetinha, numa caverna. Onde que está essa lei? Aí o Kardec faz essa pergunta. Onde está escrita essa lei divina? E eles respondem simplesmente, em vossas consciências. Então, para a gente já refletir, essa felicidade que a gente tanto procura fora, trazendo as coisas materiais para perto da gente, achando que isso é que vai nos fazer feliz, está totalmente fora do que diz a lei divina. Essa lei estando dentro de nós, então é para aqui que a gente tem que vir, refletir e tentar tirar as capas que a gente vai colocando de reencarnação em reencarnação para poder abafar exatamente aquilo que a gente não tem coragem de olhar, de mexer, porque eu acho que é o assunto que o nosso amigo aqui vai falar hoje. É mais a necessidade da mudança. Mas essa lei divina está inscrita exatamente na nossa consciência, porque quando a inteligência suprema nos coloca como seres inteligentes da criação, nós saímos de princípio inteligente e passamos a seres inteligentes da criação. Nesse momento, a gente já vem com esse 100% de potencial de sermos felizes e de sermos perfeitos. Só que, nesse vir e vir de novo, milhares de vezes que a gente está vindo, cada vez que a gente vem, que é para exatamente tentar chegar próximo, entender essa lei, chegar próximo dessa lei, a gente vai se distanciando cada vez mais, exatamente por causa das interações que a gente vai fazendo com os outros, que também estão na mesma procura e com as coisas que nos cercam, que a gente acha que é aquilo que tem que ser, porque está ali, é aquele momento, então você quer trazer tudo para si, para poder se sentir mais seguro e feliz. E, no final das contas, acaba que não é nada disso. A real felicidade está dentro da gente, só que a gente não tem essa coragem e nem imprime a força necessária para chegar, nos aproximarmos disso aí. Ainda falando dessa lei, só um reforço, na questão 621a, que o Kardec pergunta, desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Já que está dentro da gente, por que tem que ser revelada? Exatamente pelo que eu havia dito antes. Porque a gente é tão comodista, a gente se acomoda tão facilmente com as coisas à nossa volta, que a gente não imprime um esforço exatamente para procurar dentro da gente essa lei. E eles respondem, a resposta exata dos Espíritos aqui. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, é simples assim e complicado assim, porque a gente complica. A verdade é que o que a gente se promete antes de vir para cá, a gente chega aqui, se cumprir 2%, quem cumpre 2% do que promete, 100% ali antes de vir para cá, está no lucro, está saindo no lucro daqui. E continuando a falar da felicidade, mais uma questão a 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Isso a gente já disse aí. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Foi aquela história do dinheiro ali que eu comentei. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Isso já está estipulado? Será que tem essa medida? Isso já está definido aí em algum ponto? E a resposta dos Espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral ou espiritual, a consciência pura e a fé no futuro. Simples. Agora, a perguntinha que não quer calar. E a posse do necessário? Qual é? Eu tenho certeza que cada um aqui, o que é necessário para mim não vai ser para nenhum de vocês aí. Isso é absolutamente certo. Então, é por isso que a gente está aqui assim, nesse passinho de formiguinha e dando voltas e voltas, passando por várias situações no globinho aqui, que a gente ainda tem que frequentar algumas vezes. Ainda nesse cenário aí da posse do necessário, tem uma questão meio fora, aparentemente fora do assunto, mas não está. É a 716, que diz o seguinte, a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? o que ele quis dizer com isso? Que quando Deus nos colocou como seres inteligentes da criação, ele já não colocou essa meta do necessário? Isso já não está implícito na gente? Aí, resposta dos espíritos. sim, mas o homem é insaciável, os vícios alteram a sua constituição, alteraram, desculpa aqui o verbo aqui, alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais, que é o que a gente faz sempre. Em relação a essa questão de necessidade, através da história a gente vê Sócrates, Platão, Jesus, Buda, Buda principalmente, que quando eu era adolescente, eu me encantei pela filosofia budista, que é você sair totalmente dos desejos, extinguir totalmente dos desejos, pronto, acabou, acabou os seus problemas. Você tem uma vida reta para seguir em direção ao Nirvana, no caso, lá, e ao paraíso aqui, nosso cristão aqui. Mas aí, voltando a Platão, Platão, ele falava muito, ele discorria com muita facilidade sobre os assuntos e certa vez pediram para ele exatamente falar sobre isso, sobre necessidade e desejo, que no caso, o supérfluo. E para surpresa de quem perguntou, nesse dia, ele só deu um exemplo. Ele falou, fique um mês dormindo no chão e comendo pão e água. o que passar disso aí é desejo, é supérfluo. Então, esse foi o conceito que ele quis passar para a gente. A gente sabe que dormir a gente precisa, agora, como e onde é desejo. Cada um vai idealizar o seu quarto, a sua cama, o seu travesseirinho com perna de ganso ou sei lá o que, então, um tijolo. Então, vai depender exatamente de cada um. Vê como é que é complexo a coisa? Cada um vai ter o seu jeitinho para entender isso aqui. E a questão de comer, alimentar-se, é fato, nós temos que nos alimentar. Agora, o que e como, de como vai ser esse alimento, também já passa a ser desejo, já passa a ser uma coisa supérflua. é ainda na sequência, a gente precisa realmente para poder se desvencilhar desses vícios que foi dito aqui, que realmente são eles que nos atrapalham nos colocam turbulência na nossa vida, a gente tem que ter, para começar a ter uns vislumbres de felicidade, a gente tem que fazer como uma passagem que tem do Bartimeu, que eu já até contei aqui, é um cego na época de Jesus que ele usava uma capa e quando ele vai para Jesus ele joga fora a capa. Então, esse jogar fora a capa é o que a gente tem que fazer, aprender a tirar essas capas que a gente foi sobrepondo uma sobre a outra a cada vez que a gente vem aqui, sempre achando que aquela ali é única, que a gente vai ficar aqui, então a gente constrói uma, 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 bota uma cortina, uma capa, tenta esconder isso de alguma forma, então, para iniciar a gente ter esses vislumbres do que é a verdadeira felicidade, a gente tem que começar por aí. Nós desejamos tantas coisas que no final não sabemos o que queremos e se a gente não sabe o que quer, fica difícil da gente distinguir ou pontuar o que a gente realmente está procurando e isso é que mais nos angustia, a gente sabe que está faltando alguma coisa, mas na verdade não sabemos o que é, é parecido com, não sei se vocês já observaram, um carro passa perto de um cachorro, ele sai correndo atrás do carro, latindo, latindo, o carro para, ele para também e não sabe o que vai fazer, volta, senta e fica quietinho, né, ele não estava correndo atrás do carro, ele estava correndo atrás do movimento, então a gente passa na vida assim, indo no, no fluir, né, seguindo o fluxo, que é uma frase muito comum aí que a gente ouve, e isso é terrível, porque a gente é arrebanhado o tempo todo, né, influenciado infelizmente por essas coisinhas, né, isso aqui, umas janelinhas um pouco maior, né, isso aqui que desgraça a vida da gente, é uma bênção em alguns momentos, isso aqui safa a gente de situações bem, bem complicadas às vezes, mas na maioria das vezes, se a gente não souber distinguir isso, imprimir aquele desejo de mudança e essa força para poder começar, é realmente muito difícil. Mas, dando sequência aqui, que ainda temos lá uns três minutinhos, né, o autoconhecimento, ele é muito importante, para definirmos com clareza o porquê de estarmos aqui, né, encarnados ou, 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 né, quando a gente passa por uma situação assim, mais complicada, né, aí que a gente vai parar a baixa, né, o fluxo da adrenalina, é aí que a gente vai começar a perceber porquê que as coisas vão acontecendo, né. E já para finalizar, eu vou só ler aqui no evangelho, uma parte que fala do seguinte, está no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e fala da felicidade não é deste mundo. Eu vou ler só um pedaço porque é uma página e meia para não prolongar muito. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira passageira, efêmera, para quem não se guiar pela sabedoria que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então, a gente, é aquilo que eu falei, se está bom hoje, aproveita, porque vai passar. Se está ruim, relaxa, peça ajuda, mentaliza o bem, porque também vai passar. e notai, meus caros filhos, isso porque é um cardeal que está dando uma comunicação nessa mensagem aqui. É que estou falando dos felizes e olha que ele está falando dos felizes. A gente nem está falando daqueles indigentes, o pessoal do Nordeste que não tem o que comer, aqueles africanos lá também que estão em guerra, o pessoal da Síria fugindo, a gente está falando daqui, nós outros, pessoas normais que trabalham, que têm família, que ainda têm essa oportunidade de vir aqui e de ouvir esse metido aqui falando para vocês alguma coisa, tentando refletir a respeito das necessidades de mudança. E assim, que uma, assim, pois, meus queridos filhos, isso é a palavra ali do cardeal, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente a divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. E isso é a responsabilidade que cada um de nós tem aqui. Eu estou aqui admitido, falando alguma coisa, destacando alguma coisa e passando para vocês. Agora, a responsabilidade de cada um é, fora daqui, tentar passar boas, boas palavras, né, bons fluidos, se colocar à disposição do outro para que a gente vá cada vez mais multiplicando isso, né, essa onda do bem. é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, resumo da pequena ópera aqui, depende exclusivamente de nós, né, de imprimirmos uma força, uma energia para que a gente comece a nossa mudança interior para que haja essa mudança global, para que esse planetinha saia dessa condição de provas e expiações e passa a ser um planeta regenerado, regenerador, né, onde as coisas vão correr melhor. Por hoje é só, obrigado. Muito bem. Passar para o Washington para dar sequência aos estudos da noite. Boa noite a todos. Vamos dar então um prosseguimento. O nosso tema de hoje é a necessidade de nossa transformação moral. Eu, como ele bem falou ali sobre a questão da felicidade, no livro dos espíritos, antes de ter a felicidade, vem um capítulo anterior que é o conhecimento de si mesmo. Antes de ter, adquirir o conhecimento de si mesmo e trabalhar isso, vai ser muito difícil, não vou dizer impossível, mas adquirir, chegar e alcançar essa felicidade. Mas algumas reflexões são capitais para o nosso entendimento e que nos chegam. Quem sou eu? Ou seja, quem somos nós? Porque apesar de todo o bem, todo o patrimônio material que eu tenho, todo o objeto que eu possuo, eu não me sinto feliz. Eu, você, nós, todos nós, um dia iremos morrer. E aí? Como será depois? São questões que vamos refletindo na nossa vida. Assim como pensar bem nos faz bem. O ódio, a vingança, o que que nos traz? A vingança é aquilo que a gente procura fazer para com o outro. Mas só que a gente toma esse remédio, esse veneno, achando que o outro vai ficar doente. E não vai. Somos nós que somos os primeiros prejudicados. E essas questões pululam em nossa mente e em nossas reflexões. Então nós observamos a necessidade. necessidade é o que é inevitável, é imprescindível, não tem como se evitar. E o desenvolvimento moral é outra questão também com as quais nós devíamos entender e compreendê-la. Porque nós sempre falamos aqui em questão de desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento da moral. Mas como é que se dá isso? Como se processa? Nós vamos ver a definição aqui no livro dos Espíritos falando sobre a questão de moral. Que definição se pode dar à moral? Isso é a questão 629 no livro dos Espíritos onde tem aquele capítulo que fala o bem e o mal. Bem, a moral é a regra da boa conduta e portanto da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos porque então observa a lei de Deus. E quando fala tudo bem ele se inclui também nesse bem. É eu fazer o bem ao próximo mas nesse bem que eu faço o próximo eu também estou incluído incluso nesse bem. para todo o movimento ser produtivo harmonioso. Então observamos que a importância capital de melhoramento é o que que é? É a gente ter a percepção. Nós caminhamos na nossa existência muito numa visão horizontal. Olhamos sempre para frente carindo para frente ou seja a manutenção da nossa alimentação para a nossa subsistência a manutenção do corpo a reprodução o trabalho o labor o trabalho do dia a dia o desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais nessa marcha horizontal vindo o mundo o mundo que nós tocamos e apopamos trabalhando desenvolvemos com isso mas nós sentimos que falta algo as reflexões que nos bate de vez em quando falta algo não sentimos satisfeitos não nos sentimos completos mesmo tentando esses recursos na linha horizontal precisamos ter uma visão mais vertical e essa visão vertical é aquilo que vai além das percepções das sensações que nós temos com os nossos sentidos vai além de nós acharmos que nós somos o que estamos fazendo agora e quando cessar a vida do corpo acabou não tem mais nada mas já bate em nossas mentes em nossos pensamentos que não existe sim algo após esse falecer essa desorganização física do corpo existe algo além e essa visão espiritual é que vai nos remeter a esse entendimento que realmente tem que ter esse olhar para a questão moral essa questão de saber distinguir entre o bem e o mal aí nos cai um entendimento todos nós somos criados simples e ignorantes sim simples e ignorantes mas fadados a perfeição a felicidade e nesse processo nós temos que descortinar nós temos que caminhar e esse caminhar requer de nós uma atenção uma atenção primeiro nas leis naturais para nós na atualidade nós já conhecemos bem esse processo das leis naturais porque nós vemos os seus efeitos em nossas vidas a partir muito das nossas ações e outros efeitos das leis naturais que recaem sobre nós e que tem muito a ver com o aspecto moral o aspecto moral na nossa vida parece uma coisa como uma fumaça que a gente vê e quando chega perto não consegue segurar e que requer de nós muitas vezes uma visão uma postura mais equilibrada mais sensata o bom senso para discernir as coisas e isso é muito difícil é muito difícil trabalhar isso e temos todos nós uma dificuldade disso porque a medida que nós vamos em busca desse desenvolver desse melhoramento moral ele vai exigir de nós uma transformação vai exigir de nós um pensamento uma capacidade um sentimento diferente daquele que víamos tendo a partir do nosso entendimento e das nossas dores e das nossas necessidades reais as necessidades reais nós espíritos que neste momento estamos nós encarnados e aqueles que estão no mundo espiritual desencarnados também sentem-se e precisam entender e atinar sobre os valores morais porque vão repercutir na sua existência porque todos nós vivemos aqui mas quando desencarnarmos nós continuamos sendo nós nós mesmos não iremos virar um gênio ou uma fumaça branca cinzenta ou continuaremos a existir somente na memória ou na fotografia ou na home page daquelas pessoas que nos conheceram ou no servidor central não nós continuaremos a existir a existir a pensar a sentir mas nisso tudo precisa de algo que regule que dá uma regulamentação a tudo que nós desenvolvemos a tudo que nós aprendemos o aspecto moral o desenvolvimento moral ele traz isso ele traz a segurança de você saber quem você é o que você pode fazer e como está o seu estado mas para isso exige nós renúncia e sacrifício a questão moral exige nós renúncia e sacrifício e muitas das vezes nós não estamos dispostos a renunciar a sacrificar para haver uma mudança porque é necessário ter um caminho reto e o caminho reto quer dizer que não íamos por atalhos ou ficarmos dando voltas e voltas e voltas achando que com o tempo as coisas vão se resolver por si só de uma forma de fora para dentro e nós sabemos que não é assim que se resolve assim como nossas coisas materiais práticas do dia a dia não se resolve pura e simplesmente aguardando esperando que alguma coisa externa venha a acontecer precisa de uma força de um movimento interior em busca de para que possa começar a transformar isso e nós temos muita dificuldade com isso nós temos muita dificuldade e nós vamos ver aqui a questão 919 do livro dos espíritos que fala sobre qual o meio mais plático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal um sábio da antiguidade vos disse conheceste a ti mesmo e aí vem o conhecimento a si mesmo algo tão difícil da gente entender conhecer a si mesmo porque nós não queremos renunciar não queremos mudar não queremos ter o nosso sacrifício mas a medida que nós colocamos esse entendimento que é necessário é inevitável esse conhecimento de si mesmo porque não adianta quando nós fazemos alguma coisa errada ou nós não admitimos ou admitimos se admitimos que erramos em alguma situação alguma solução ótimo mas se não admitimos nós estamos fechando a possibilidade de aprender desenvolver e crescer de ultrapassar pessoalmente um limite que até então nós tínhamos colocado porque se somos criados simples e ignorantes automaticamente nós iremos errar hoje erramos hoje podemos ter errado hoje durante a semana erramos mas o que fizemos admitimos e contornamos a situação se sim um trabalho de estudo de verificação aonde que eu errei aonde que foi minha decisão equivocada o que eu posso fazer para melhorar como ela aconteceu o que foi as circunstâncias que ela se apresentou com isso nós começamos a desenvolver uma acuidade das nossas ações dos nossos pensamentos das nossas atitudes e decisões decisões essas que precisam ser cada vez mais pensadas equilibradas trabalhadas e bem direcionadas para onde? para o bem porque pensar bem fazer o bem nos faz bem que nós sabemos se nós ficarmos com raiva pensando mal 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 do outro quem está sofrendo somos nós porque nós estamos criando dentro de nós no nosso organismo essa substância através do nosso pensamento da nossa vontade atributos nossos se o outro vai receber isso vai depender da sintonia dele se ele estiver em sintonia com essa minha raiva pode chegar a ele também porque ele também está nessa sintonia mas se ele não estiver nem aí pensando dessa forma automaticamente ele está fazendo mal a quem? a nós então nós já começamos a entender isso nós já entendemos isso mas queremos entender mais queremos compreender mais isso esse moral porque isso é importante para a nossa existência porque hoje se aqui estamos refletindo pensando e tentando analisar os nossos pontos as nossas fraquezas as nossas vicissitudes para melhorar minimizá-las para que não acarrete uma reação sobre nós mesmos nós temos que pensar bem e refletir sobre isso na nossa vida prática em nosso dia a dia é ter a interação dessas informações e isso vai exigir de nós o que? o empenho é porque uma coisa é a gente tomar ciência disso admitir tal situação tal circunstância uma coisa é o nosso empenho a nossa determinação porque vai exigir de nós sacrifícios porque se nós estamos numa direcionamento numa conduta numa postura em cima de certos valores que não condizem com a normalidade com o equilíbrio com o coletivo e com a nossa saúde nossa saúde mental nossa saúde física para desestruturar isso e construir algo diferente algo novo vai exigir de nós renúncia e renúncia é a reflexão em prática é trabalho existe sacrifício porque nós seremos cobrados primeiro por nós mesmos por nos sentimos culpados porque nós admitimos o erro é muito difícil poucas vezes fazemos isso e não fazendo o que a gente faz? a gente joga a culpa no outro a gente arruma pretextos para encobrir não porque é difícil a gente reconhecer eu errei no meu julgamento eu errei na minha postura é muito difícil de quando nós agimos nós agimos com a certeza não, eu estou fazendo certo é isso que eu tenho que fazer eu tenho que pensar em mim eu tenho que pensar nisso não, essa é a verdade e quando vem ao contrário que não era isso era um equívoco da minha parte ou era um mal entendimento ao que eu queria tirar proveito disso e tomar consciência disso é muito difícil então existe o que? permanência vigília e isso é todo dia é toda hora porque é uma transformação que nós fazemos não só no âmbito das coisas visíveis mas no âmbito do nosso pensamento das nossas emoções e quando fazemos uma coisa boa uma coisa boa para nós para o nosso benefício para a nossa harmonia para o nosso crescimento para ampliar a nossa visão de mundo e nossa visão interna nós nos sentimos bem quando nós ajudamos uma pessoa que está passando uma necessidade fragilizada para uma cidade seja por situações material uma situação de conforto uma palavra de um reforço moral quando fazemos isso nós nos sentimos bem porque com isso prova que nós temos muita coisa boa dentro de nós muita coisa a ser trabalhada a ser desenvolvida e que nos recai quando nós ajudamos nós somos primeiros ajudados porque nós estamos sendo um meio para isso e um meio cada vez mais trabalhado pensado um meio cada vez mais melhor para que a harmonia a organização de Deus possa se fazer presente através de nós e esse exercício esse trabalho ele é diário ele é constante e nos faz cada vez mais nos sentimos vivos não só vivos quando estamos inseridos no corpo físico não vivos porque continuamos a pensar a existir no mundo seja utilizando um corpo físico material ter necessidades ainda de se alimentar de medicamento de vestimenta de uma roupa ainda sentindo frio ou sentindo calor ou tendo que caminhar várias léguas ou tendo que pegar um veículo para se transportar de um ponto a outro mas quando estamos no mundo espiritual desencarnados devemos ainda continuar a sentir a vibrar mas não despojados dessas situações que o corpo precisava o corpo físico precisava disso para se manter mas que não precisa mais mas que nós espíritos criados por Deus imortais continuamos a existir e a existir a partir do momento que nós temos a compreensão de que ainda pensamos ainda agimos e que a vida precisa ser entendida de uma forma mais horizontal não só apenas vertical não só apenas horizontal como se a vida fosse isso tudo que está aqui a vida fosse apenas esse globo terrestre e que nós estamos inseridos ali e se aquele globo explodir ou se nós desencarnarmos não existiremos mais não continuamos a existir mas continuamos a existir da forma como estamos vivendo agora da forma como estamos assimilando os conhecimentos da vida das leis naturais de Deus como estamos procedendo e como estamos querendo despertar porque ao passarmos para o mundo espiritual ao haver o passamento vai vir um despertar uma outra situação vai nos vir de encontro e aquilo que nós estudamos enquanto estamos a caminho vai ser o que? uma ferramenta para que não soframos além do necessário vai ser uma ferramenta uma instrução que vai nos auxiliar a entender o que está se passando a não ficarmos tontos como se tivesse sido pego num lugar e jogado num lugar que você não entende o que está acontecendo só tem paredes brancas e aí o que acontece? só tem paredes brancas mas será que essa parede branca foi quando estávamos encarnados e pensávamos quando morrer vai ser uma parede branca vai ser tudo uma parede branca ou então morreu acabou e vai ficar ali parado vendo a parede branca mas isso está na nossa cabeça são criações nossas e essa percepção de entendimento moral esse desenvolvimento nos ajuda a entender essas questões as questões da nossa vida diária prática mas as questões nossas quando retornarmos ao mundo espiritual porque estamos aqui de passagem e isso nós precisamos entender cada vez mais mas de passagem mas temos que fazer aqui o melhor de nós darmos o melhor de nós para conosco desenvolvendo entendendo e compreendendo despertando a nossa consciência íntima para melhorar para entender mais e com isso diminuir os nossos sofrimentos as nossas dores aproveitar mais esse período curto que nós temos aqui uma vida de 50 anos 100 anos 30 anos um dia um mês que ao retornarmos ao mundo espiritual nós iremos chegar com a bagagem que nós construímos com o entendimento que nós procuramos adquirir para melhor entender e compreender e auxiliar aqueles que se encontram no mundo espiritual e que não compreende e não entende acha que morreu e acabou mas ele sabe que continua eu estou vivo porque está dizendo que eu morri não realmente você não morreu quem morreu foi o corpo físico que você tinha quando estava encarnado mas agora você se encontra no mundo espiritual e no mundo espiritual não precisa de mundo de corpos materiais não é compatível mas você continua a existir a pensar a sentir mas as informações que você adquiriu durante a vida ela tem que ser mudada ela tem que ser alterada porque a vida é contínua é um progresso contínuo nós existimos e nesse trabalho o conhecimento de si mesmo é importantíssimo e isso existe que o empenho incensante de todo dia e a atitude firme nós temos que ter a atitude firme e vigilante principalmente vigilante aos nossos pensamentos os nossos pensamentos de culpa eles são muito destrutivos se a gente ficar nesse pensamento de culpa e ficar fixado nisso preocupado e parar ficar imóveis nós temos que ter o conhecimento do que aconteceu vem o remorso pelos dados e atitudes que cometemos mas tem que vir a atitude a mudança a mudança de visão a mudança de caminho a mudança de comportamento porque não adianta ficarmos no remorso vendo que nós fomos culpados de tal situação que não foi o outro que foi culpado da nossa situação que se encontra não foi o cosmo não foi o universo que é culpado foi nós as nossas atitudes o nosso comportamento e não ficarmos no remorso e a culpa ali junto parado não nós temos que desenvolver ampliar caminhar e optar por novas oportunidades novos olhares porque aqui na nossa vida nós não fazemos isso muitas vezes vemos que estávamos equivocados em tal situação e toma outra direção para melhorar e superar isso é estudo isso é aprendizado isso é prática isso é trabalho isso é uma caminhada uma caminhada que tem uma esperança viva ativa com foco um foco em se renovar em estar cada vez mais novo mais novo e à medida que nós vamos estudando entendendo isso compreendendo e vivenciando essas informações desse desenvolvimento intelectual e desse desenvolvimento moral nós vamos ficar um cada vez mais novo o espírito vai ficar um cada vez mais novo mais leve mais equilibrado mais harmonizado com as leis naturais mais harmonizado consigo e com o coletivo com o qual ele está envolvido isso faz bem isso é bom isso é ótimo para a nossa existência a gente está aprendendo isso entendendo isso agora que estamos a caminho isso é importantíssimo para cada vez mais as nossas esperanças o nosso olhar para o mundo seja cada vez mais firme e constante e que não vacilemos porque nessa caminhada quando a gente muda de direção muitos irão dizendo você não vai conseguir deixa disso isso não existe mas a gente tem que seguir firme no propósito porque dessa forma não estava ganhando benefício nenhum não estava tendo benefício nenhum os dias parecem que se repetiam todo dia estávamos lá naquele mesmo local com aquelas mesmas conversas ou com aqueles mesmos hábitos velhos antigos arcaicos que constrangiam que prendiam a sua consciência e que tinha vergonha de dizer que estava naquela situação ou que usava aquele tal procedimento na sua existência é renovar é fazer cada dia um dia diferente não repetir e muitos de nós continuamos a repeti-los cada dia igual ao outro mas quem repete não é o cosmo não é a natureza não é os outros que repetem não é a situação econômica do país não é o pai ou a mãe não é a situação política somos nós que repetimos nós que não fazemos diferente não mudamos a página e escrevemos diferente de uma forma que nós possamos estar inseridos como artifício criador superando os nossos limites saindo da tampa que não existe mais mas de tanto ficamos tentando a tampa foi tirada e a gente acredita que a tampa continua lá ainda então a gente parou nós não somos elefante preso a uma árvore desde pequeno e quando fica grande só amar uma corda e deixar a corda solta acha que está preso ainda aquela árvore não nós pensamos nós refletimos nós agimos nós fazemos associações de coisas na nossa vida para que melhor nós possamos nos sair e isso nós temos que praticar cada vez mais não ficarmos de bobeira não perdendo tempo nessa caminhada horizontal observar que a caminhada horizontal é importante mas temos que olhar verticalmente e crescer desenvolver e vemos aqui na questão 919A do livro dos espíritos continuando né compreendemos toda a sabedoria dessa máxima né a máxima que conhecer a ti mesmo qual o melhor qual o meio de chegar a isso aí diz aqui o espírito o espírito santo agostinho fazer o que eu fazia quando vivi na terra no fim de cada dia interrogava a minha consciência passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim foi assim que cheguei a conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal pedindo a deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar porque acredita em mim deus o assistirá formulai portanto as vossas perguntas indagai o que fizeste e com que fito agistes em determinada circunstância se fizestes alguma coisa que ascensurareis os outros se praticaste uma ação que não ousarieis confessar perguntei ainda isto se aprovesse a deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos onde nada é oculto teria eu de temer o olhar de alguém examinai o que pudesseis ter feito contra deus depois contra o próximo e por fim contra a voz mesmo as respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do melhoramento individual mas direis como julgar a si mesmo não terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis o ávaro se julga simplesmente econômico e previdente o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade tudo isso é muito certo mas tens um meio de controle que não vos pode enganar quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações perguntai como o qualificareis se tivesse sido praticada por outra pessoa se a censurar em outro ela não poderia ser mais legítima para vós porque Deus não usa de duas medidas para a justiça procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos porque eles não tem nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado com um espelho para vós advertirem com mais fraqueza do que ou faria um amigo que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore portanto a sua consciência a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim que faça o balanço da sua jornada moral como o negociante ou faz dos seus lucros e perdas e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro se ele puder dizer que a sua jornada foi boa pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida formular e portanto perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las pode-se muito bem consagrar alguns minutos a conquista da felicidade eterna não trabalhais todos os dias para juntar o que vós dê de repouso na velhice esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras pois bem o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguardará o homem de bem isso não vale a pena de alguns esforços sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto ora aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza que vos tocam os sentidos e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir foi com esse propósito que ditamos o livro dos espíritos e no finalzinho aqui uma nota muitas falhas que cometemos nos passam despercebidas se com efeito seguindo o conselho de santo agostinho interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência veríamos quantas vezes falhamos sem disso nos apercebemos pois não pescutamos a natureza e o móvel dos nossos atos a forma interrogativa de alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que em geral não aplicamos a nós mesmos ela exige respostas categóricas por um sim ou não que não deixam lugar a alternativas respostas que são outras tantas argumentos pessoais pela soma das quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós essa observação de santo agostinho nós observamos bem essa questão ao deitarmos e passarmos em revista todos os nossos pensamentos essa questão de conhecer a si mesmo e nós temos aqui uma forma que ele utilizava e seguia para fazer esse balanço essa contabilização cada um de nós podemos também usar cada um de nós a nossa maneira aquilo que nos adapte fazemos a nossa contabilização do que fizemos de bem e o que fizemos de mal mas é necessário que tenhamos a sinceridade a firmeza positiva o pensamento firme para atingirmos os objetivos e nessa caminhada de atingirmos os nossos objetivos que são de paz felicidade prosperidade fraternidade amizade de saúde mental e emocional que possamos nessa jornada nossa procurar cada vez mais nos aprimorar a cada um com o nosso modo de ver e de sentir mas aprimorando tendo conhecimento de si mesmo das nossas fraquezas dos nossos erros e admiti-los e transformá-los em acertos para a nossa vitória uma vitória que é construída a cada dia a toda hora a todo momento e que não tem fim não tem limite porque nós somos seres imortais então nós temos infinito a trabalhar a desenvolver não tem limite o limite nós que damos o limite relativo da nossa ignorância da nossa incompreensão mas que é passageiro tudo passa mas só irá passar se nós colocarmos em movimento em ação procurarmos entender compreender através das dores ou das alegrias dos amores caminhar com firmeza e segurança a caminho do nosso entendimento da nossa liberdade uma boa noite uma boa noite a todos e que possamos ter mais uma semana de trabalho de desenvolvimento de reflexão nessa existência física que nós estamos tendo agora mas que é passageira que um dia chegará a termo e teremos outras e outras oportunidades e quando a oportunidade chegar que estejamos preparados entendidos e compreendidos das realidades que existem as realidades materiais desse mundo material e das realidades espirituais do mundo espiritual daquilo com o qual nós não podemos esquecer foi do mundo espiritual que nós viemos para cá nesse corpo físico desenvolver ampliar nosso conhecimento estudar resgatar situações que nós mesmos procuramos através do nosso livre-arbítrio e que possamos cada vez mais retornar mais novo mais leve mais em paz mais consciente e conciso e com foco na lei de amor de justiça e caridade que Deus tem para nós uma boa noite